No meio da grande floresta, a fúria de bravos guerreiros, Saúda a torcida em festa, gigantes heróis brasileiros. Avante, unça pintada, pelo povo tu és amada, Valente és em cada duelo, és paixão vibrante em preto e amarelo. Amazonas, sua raça inteira, invencível, rugia fera. Amazonas, time matreiro, orgulho do Brasil inteiro. Oh, Amazonas! No meio da grande floresta, a fúria de bravos guerreiros, Saúda a torcida em festa, gigantes heróis brasileiros. Avante, unça pintada, pelo povo tu és amada, Valente és em cada duelo, és paixão vibrante em preto e amarelo. Amazonas, sua raça inteira, invencível, rugia fera. Amazonas, time matreiro, orgulho do Brasil inteiro. Oh, Amazonas! Amazonas, seu malloc do Brasil inteiro. Amém. Amém. Legenda por Sônia Ruberti